O IFMA em Presidente Dutra já é uma realidade e oferece diversos cursos. Um curso muito importante é Geotecnologia para a Cidadania e Noções Básicas. A professora Tereza Cristina vai explicar melhor pra gente. Professora, que curso é este para a cidade de Presidente Dutra que o IFMA está oferecendo? Esse curso de Geotecnologia para a Cidadania, ele veio num bom momento agora no século XXI. As geotecnologias são ferramentas que são utilizadas hoje na era digital, principalmente para a questão da localização e orientação no espaço, envolvendo a questão de mapeamentos, conhecimentos. Nosso curso especificamente, ele envolve uma iniciação a essa questão das geotecnologias. As geotecnologias hoje, nesse cenário atual, elas são muito importantes para a questão de mapeamento, não só para você se entender nessa questão da espacialidade. E esse nosso curso a gente busca trazer não a visão de Presidente Dutra, mas da micro-região de Presidente Dutra, envolvendo os municípios que abrangem esta grande micro-região. Dessa forma, o IFMA, Campos Presidente Dutra, convida a todos que tenham interesse nessa área a participar desse curso. Esse curso, ele está com as inscrições já abertas desde o dia 15. Agora, a gente está na última semana, ou seja, na reta final, nas últimas vagas. E ele envolve, é um curso muito interessante, ele envolve 180 horas a carga horária. É muito interessante, principalmente, para quem vai fazer concursos, para botar no seu currículo, e também para ter conhecimento da nossa espacialidade dentro da micro-região de Presidente Dutra. Qual o público-alvo deste curso? O público-alvo é especificamente professores que têm interesse em ciências da Terra, como geografia, ciências, biologia, física, inclusive, agentes de saúde, técnicos de prefeitura, de órgãos públicos, que lidam com essa questão de se locomover no espaço geográfico, para a questão da localização desses objetos, sejam casa, residentes, pontos comerciais, instituições. E qual é o turno de funcionamento do curso aqui? O turno vai ser noturno, né? Teremos aulas de terça, quarta e quinta-feira. As aulas iniciarão dia 7, agora do mês de agosto, e finalizarão dia 7 de dezembro. E a gente destaca uma coisa muito importante, o curso é de 180 horas. Muito importante para você ter isso do seu currículo e até para utilizar esses conhecimentos futuros. No final, o certificado é garantido em todo o território nacional, né? Com certeza, o certificado é da rede federal, dos institutos federais, validado pelo MEC, e é muito interessante você possuir não só o certificado, mas o conhecimento mesmo para ser aplicado futuramente na sua profissão. Professora, para quem esteja acompanhando agora essa entrevista, que está interessado em fazer esse curso, Geotecnologia, quais os documentos necessários? Como se inscrever? A inscrição é bem simples. Você acessa o site do IFMA, Campus Presidente Dutra, Lá você vai achar o link, clica em cima, preenche esse link com os dados mesmo pessoais, tem algumas questões para saber se você lida com essa questão das novas tecnologias, coisas bem simples. E se você não tiver a oportunidade de fazer online, em sua casa ou no seu trabalho, você pode se direcionar até a escola aqui de Joana Lima, onde funciona o IFMA provisoriamente, e procurar a secretaria do IFMA. Estaremos de braços abertos aguardando as inscrições.